Será Isso Amor? é uma das comédias românticas mais conhecidas e populares dos últimos tempos, e neste vídeo, vou contar algumas informações que provavelmente você ainda não sabia sobre essa série. Essa história encantadora foi filmada durante a pandemia, entre 2020 e 2021. A série possui 52 episódios, divididos em duas temporadas. O nome original da série é, Sensal Kapimi, que em português significa, Será Isso Amor? No entanto, o nome em inglês usado para distribuição é, O Amor Está No Ar. Em países de língua espanhola, a série recebeu títulos diferentes, como, Você Roubou Meu Coração. Como foi que Eda e Serkan se conheceram pela primeira vez na vida real? Devido à pandemia de Covid-19, Eda e Serkan Bolat, os protagonistas da série, se conheceram quatro meses antes do início das filmagens, através de videochamadas. Os produtores consideraram fundamental que os atores tivessem contato antes das gravações, para que houvesse harmonia entre eles e isso fosse visível para o público, Eda afirmou que ela e Serkan se adaptaram rapidamente um ao outro. Sirius, o cachorro que interpretava o cachorro de Serkan na série, morreu repentinamente em agosto de 2021, enquanto os últimos episódios ainda estavam sendo filmados. A dona do cachorro, cujo nome verdadeiro era Cuba, escreveu palavras emocionantes em seu Instagram, garantindo que seu amigo partiu de forma digna de sua nobreza. A equipe de produção decidiu homenagear Cuba, nos créditos finais do último episódios. Eda revelou no Instagram que como Serkan era alérgico a morangos, ela esperava que a filha deles fosse chamada de, Tilek, que significa morangos em inglês. No entanto, a produção decidiu que seria melhor nomear a criança de, Kiraz, que significa cereja. Bazaque Gunn-Ussinelli Oglo, a atriz que interpreta Piriu, é cantora na vida real, então as cenas em que ela canta na série são verdadeiras. No final da série, Bazaque lançou seu primeiro single, intitulado, Kiraz, que é a música que toca durante o casamento de Eda e Serkan. Seren, uma das melhores amigas de Eda na série, sempre aparecia perfeitamente vestida, por isso esse pequeno detalhe se você já percebeu com certeza já deve ter chamado sua atenção. Na verdade, nos bastidores, a atriz Melissa D'Ongel havia machucado o pé e não conseguia andar bem, muito menos usar saltos altos como era obrigatório na cena de gala. Durante a segunda temporada, Serkan Bolat se recusou a filmar uma cena no mar com Eda, pois a temperatura da água estava muito fria e ele queria evitar hipotermia. Como resultado, a produção teve que usar um dublê e filmar as cenas de ângulos mais distantes. Eda e Selin Embora Eda e Selin não se dessem bem na série, nos bastidores era uma situação completamente diferente. Eda e Bijional se conheceram durante as filmagens e rapidamente se tornaram amigas. Quando o pai de Biji faleceu subitamente durante as gravações, Eda não duvidou nenhum segundo e acompanhou em sua viagem a Smith, sua cidade natal. Durante alguns episódios, a personagem Melo, estava ausente devido ao fato de que a atriz Eushin Afakan ficou doente com Covid-19 e precisou ficar em quarentena. A série foi premiada como a melhor comédia romântica do ano de 2021 no, prêmios Borboleta Dourada, e Eda e Serkan Bolat foram escolhidos como o melhor casal de série de televisão no mesmo ano. Fifi, foi um das primeiras personagens a sair da história, que surpreendeu bastante a todos, pois os espectadores esperavam mais dela. Na época, foi dito que a atriz tinha outros compromissos de trabalho, mas rumores afirmaram que Fifi, pediu permissão para sair do papel porque não queria causar desconforto no set de filmagens com Eda, embora elas fossem duas amigas muito próximas. Depois elas se distanciaram porque Cytari, começou a namorar a um ex de Eda, morada alquilite, com quem Eda havia acabado de terminar um relacionamento de três anos. Nos bastidores, um dos artistas do elenco realmente tinha alergia a morangos, e não era Serkan Bolat, nem Kiraz, nem Kemal, mas sim Eushin Afakan, a atriz que interpreta Melo. Existe uma relação curiosa entre a série, Será Isso Amor? e, Erken Ciclus. Na última série, a protagonista Sanen tinha o hábito de escrever mensagens e colocá-las dentro de garrafas que eram jogadas no mar. No entanto, o conteúdo dessas mensagens nunca foi revelado, em um episódio de, Será Isso Amor?, Eda e Serkan encontram uma dessas garrafas e leem o nome de Sanen, revelando essa conexão entre as duas séries. Essa curiosidade se deve ao fato de que o escritor das duas séries é a mesma pessoa. Uma cena em que os atores passam uma noite romântica em uma banheira de hidromassagem foi censurada pela Corporação Reguladora de Rádio e Televisão Turca. O produtor da série recebeu uma multa devido ao argumento de que o conteúdo era erótico e contradizia os costumes e tradições da família turca, porque em Além da Cena de Sexo, Eda e Serkan aparecem bebendo uma taça de vinho algo que não é apropriado no programa de TV. Kiraz. A pequena atriz Maya Bassol tinha Serkan Bolat como seu ator favorito no set. Isso ficou evidente nas gravações do último episódio, quando Kiraz chorou enquanto abraçava carinhosamente Serkan. Quase dois anos após o fim da série, a atriz Euxinha Fakan passou por uma grande transformação. Embora ela não se pareça mais com a personagem Melo, ela ainda continua muito bonita. É bastante comum que o amor aconteça nos bastidores das produções, e isso ocorreu duas vezes nessa história. Os atores Chagri Titanaki e Bazaque Bumusinellioglu, que interpretaram Ferit e Piril, respectivamente, se conheceram durante as filmagens da série e começaram a namorar. Eles se casaram em outubro de 2022, com muitos dos atores da série presentes no casamento. Além disso, a química entre Eda e Serkan ultrapassou as telas, e eles anunciaram durante uma viagem às Maldivas que estavam namorando. Infelizmente, o relacionamento não durou muito e eles agora têm um relacionamento amigável como colegas de trabalho. Compartilhe nos comentários se você já sabia dessas curiosidades ou se conhece alguma outra. Meus queridos seguidores, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal para mais vídeos diários. Fiquem em paz.